Dai Almeida Divulgações, do Rio Grande do Sul Aí na moral, usei essa agora, as mina se solta Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Parararara, tá sentadão com o popozão Aí na moral, tá sentadão com o popozão Parararara, tá sentadão com o popozão Nesse pique bolado, hipnotizado Chegou a novinha e falou que é minha fã Parararara, se mexer é abundância Eu também sou seu pão É a sirene, tá mexe a abundância até de manhã Parararara, acima da quadradinha eu também sou seu pão Toda novinha que gasta do clima Descendo e subindo e derrubando a malhação Tá sentadão com o popozão Aí na moral, tá sentadão com o popozão É a sirene, tá sentadão com o popozão DJ DNA no beat, acertou miserável E aí na moral, dois é essa agora, as mina se solta Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Parararara, tá sentadão com o popozão Aí na moral, tá sentadão com o popozão Parararara, tá sentadão com o popozão Nesse pique bolado, hipnotizado Chegou a novinha e falou que é minha fã Parararara, se mexer a abundância eu também sou seu pão É a sirene, tá mexe a abundância até de manhã Parararara, acima da quadradinha eu também sou seu pão Toda novinha que gosta do clima Descendo e subindo e derrubando a malhação Tá sentadão com o popozão Aí na moral, tá sentadão com o popozão É a sirene, tá sentadão com o popozão Muita life Muita life Muita vida menina se solta a sequência do grave Bonda bate, 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 bate Quando o grave bate, bonda bate, bate Chama amiga pro combate, bonda bate Bate, 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 bate Quando o grave bate, bonda bate